Cuidado com a super lua nessa semana! Não plante nada antes de ver esse vídeo. Olá pessoal, eu sou Paula Capone, da Agricultura da Abundância. Eu sou JK, criador do método da Agricultura da Abundância. E esse é o Semanastro, que trazemos pra você a previsão da semana de acordo com os ritmos astronômicos para a sua agricultura. Pra você plantar e colher orgânicos em abundância e poder viver da terra de forma abundante e sustentável. É isso aí, então pessoal, nós temos já uma notícia incrível pra você. Quem ficar aqui até o final desse vídeo vai ganhar um super presente especial porque essa semana temos um aniversariante, nosso querido JK faz aniversário dia 3 de setembro, no domingo. Aqui quem ganha presente não é ele, né? São vocês quem vão ganhar esse super presente, tá? Então aqui no final, mais pra frente a gente vai falar qual vai ser super presente que você vai ganhar, tá bom? Então fica aqui conosco. Se você já gosta desse conteúdo, deixe o seu like, comente aqui também pra gente saber de onde você é, quais são as suas dúvidas, tá? E também compartilhe com um amigo naqueles grupos, WhatsApp, onde o pessoal quer realmente produzir em abundância, tá? Então vamos fortalecer a nossa comunidade, tá bom? Pra gente crescer juntos, cada vez mais produzindo em abundância, mudando aí o nosso planeta, a nossa realidade, a sua realidade, juntos nessa. É isso aí, então vamos nessa porque essa semana tá repleto de super eventos. É isso aí, vamos falar então da semana do dia 28 de agosto ao dia 3 de setembro, tá bom? Então vamos começar aqui a nossa semana, começamos então com a lua crescente, tá? Então essa semana já vamos ter a super lua, a lua cheia, e já vamos falar que dia vai ser esse. Mas já iniciamos então aí com a lua crescente, já chegando no seu ápice da lua cheia. E esse momento é quando a planta, ela traz a sua seiva e a sua força para a parte superior, né? Então como a gente fala aqui nos outros vídeos, então a planta está com essa energia vital ali nos seus frutos, nas suas folhas, caules, e a gente começa então com a lua na constelação de Sagitário. E Sagitário é aquela constelação que trabalha a parte dos frutos da planta. Então trazendo essa grande energia para o fruto na planta, né? Mas a lua já vai mudar de constelação por volta aí de 9 horas da manhã, tá? Já mudando também completamente a influência na planta. Então entrando na constelação de Capricórnio, que vai trabalhar aí então a parte das raízes da planta, a parte de 9 horas da manhã. Então o que a gente indica aqui logo cedo na segunda-feira? Então aproveitar aí essa manhãzinha para você fazer o plantio aí das suas frutíferas, principalmente a colheita, vai estar excepcionalmente aí. Muito bom para a colheita, tá? Então está um dia também favorável para você fazer uma poda de limpeza caso sua planta esteja muito doente, esteja com fungo, tá? Então esse é o momento agora de você fazer essa limpeza aí, para poder jogar, fazer essa restauração na planta, tá bom? Mas apenas de manhãzinha, tá bom? Então vai ter 9 horas aí. Então a gente vai estar na colheita aqui. Também influencia nesse processo da colheita, tá? Então a gente sabendo aí os diferentes ritmos, a gente consegue também organizar o processo de colheita. segunda-feira de hoje da nossa colheita que nós entregamos na terça-feira, tá? Então a parte da manhã vamos correr para poder fazer... Colher os frutos, né? Colher os frutos, né? Colher essas plantas que tem mais... O fruto e a semente em geral, tá? Então amanhãzinha colha, foque na colheita, tá? Se você tem alguma fruta que você quer desidratar, alguma fruta que você quer fazer aí polpas, então vai estar excelente para fazer o armazenamento, tá? Então você colhendo nesse momento, você vai ter uma maior durabilidade e cabe aquela experiência para você fazer. Colha na parte da manhã, depois colha na parte da tarde e faça as experiências e ver qual planta, qual colheita que vai durar mais, tá? Fica essa dica aí para você. E aí também aproveitando, então, logo pela manhã você pode fazer a aplicação do preparado chifre sílica, tá? O preparado 501, onde vai trazer essa maturação para o seu fruto, né? Então, lembrando que esse é um preparado que a gente aplica logo nos primeiros raios solares, então a gente tem que acordar bem cedinho para a gente poder fazer a dinamização, tá? Para poder aplicar antes mesmo do sol esquentar, até 6 horas da manhã, tá? É aplicado aí, né? O preparado 501. Então, alunos do CIMA, mentorandos, a gente tem o módulo lá dentro do CIMA que tem explicando exatamente como que você faz, tá? Para você fazer o preparado, onde você encontra, como é que você faz a preparação e a aplicação. Então, vamos deixar o link aqui abaixo, quem ainda não é inscrito, quem ainda não participa, tá? Para você saber um pouco mais como você pode estar participando aí do CIMA ou da mentoria da abundância, tá bom? É isso aí, lembrando que é importante também, principalmente que trabalha com o processo de escalonamento de produção. Quando a gente trabalha o preparado chifre sílica, a gente uniformiza a produtividade do sistema. Porque muitas das vezes, uma planta começa a produzir, né? Começa a estar num estágio de maturação mais cedo, outra mais tardia. E quando a gente faz o manejo, quando a gente faz seguindo todos os processos dos ritmos e aplicando também o preparado chifre sílica, preparado 501, ela vai estar sincronizando os processos produtivos, tá? Então, assim, você consegue organizar melhor o processo de colheita, trazendo um fluxo de produção maior para que você possa, por exemplo, fazer uma comercialização, ou que você possa fazer um beneficiamento, tá? Então, é super importante você trabalhar com isso. Aí, no período depois das nove da manhã, você já pode estar trabalhando aí com os processos de raízes, tá? Então, não vai estar um momento tão favorável. E aí você pode aproveitar para poder fazer a sua semeadura. Então, as semeaduras feitas três dias antes da lua cheia, tá? Você aumenta a produtividade das suas raízes, tá bom? Então, esse foi um estudo feito pelo Pedro Tchovelevich. São uma das pessoas que estão à frente da Associação Biodinâmica, do Calendário Biodinâmico e também traz essas informações aí para a gente aí poder agregar cada vez mais com esse conhecimento científico, tá, pessoal? Então, isso que nós estamos falando aqui não é coisa empírica, tá? São conhecimentos científicos aplicados na prática, tá? E você aplicando aí, você vai ver na sua realidade qual vai ser os impulsos e qual vai ser a sua realidade aí, seguindo aí, apenas fazendo cada etapa no momento mais favorável da agricultura. Na terça-feira, a lua permanece na constelação de Capricórnio. Tá fazendo, então, as forças para as raízes da planta. Então, você podendo aí continuar alguns plantios que faltam ser feitos, né? Não tão de raízes tubérculos, que não é tão favorável neste momento. Mas plantar aí aquelas mudas que precisam ir, né? Pro chão, pro solo. Que precisa enraizar. Que precisa enraizar, exatamente. Mas vai estar um dia bom para quem tá mais ao sul. Pra poder trabalhar com o plantio de raízes. Então, só na segunda-feira que vai ter um momento favorável para a semeadura, pra aumentar a produtividade. De tubérculos. De tubérculos. Agora, as outras culturas, você pode estar plantando, poder trazer esse impulso de enraizamento. E pra você que tá no sul, vai estar um momento mais favorável, porque a lua vai estar descendente. Aproveite aí pra você fazer esses plantios aí, principalmente quem tá no sul. Vai estar num momento muito mais favorável. Então, na quarta-feira, a gente já vai ter esse super evento, que vai ser a super lua. O que que é isso? Então, vai acontecer o perigeu. Que é quando a lua, ela fica bem próxima da terra. Tá? E a sua influência é negativa para a agricultura. Então, ficando impróprio aí, durante um dia. 24 horas. 12 horas antes e 12 horas depois que esse evento acontece. E esse evento vai acontecer aí, por volta de uma hora da tarde. Então, ficando impróprio aí, o dia inteiro, né? De uma hora da manhã, de quarta até uma hora da manhã, do outro dia. E por volta de 23 horas, a lua já fica cheia. Então, juntando aí, esses dois super eventos, né? Lua cheia com o perigeu. Então, ficando impróprio na quarta-feira, não podendo ir para o campo, tá? Plantar, colher, manejar, tá bom? Porque já não é nada favorável para as suas plantas. Exatamente. Quando você trabalha em dias impróprios, você vai trazer uma influência negativa para a planta, para o sistema como um todo, tá? Lembrando que, quando nós trabalhamos com a agricultura de abundância, quando nós trabalhamos com a vida, todo o sistema está integrado. Então, por mais que a gente queira mexer em uma planta ou outra, vai ter essa conexão, vai ter essa informação passando para as outras plantas também, tá? Então, não realize atividade agrícola, tá? Busque trabalhar com atividades não agrícolas. Eu sei que, muitas vezes, a gente fica focado muito na atividade agrícola, de plantar, de manejar, de colher, tá? Que é isso que vai trazer essa produtividade, mas também tem outros fatores no seu empreendimento rural. Você também precisa dar atenção, além da questão produtiva, além da questão técnica, além da questão agronômica, que também é super importante. Bom, então, aproveitar esse momento aí de lua cheia, de fechamento, de fim do mês, para você rever como está a sua produção, como está o seu empreendimento, como estão aí os seus resultados. Você está tendo o resultado que você quer aí na sua produção? Então, esse momento é um momento de final de ciclo, que está casando também, junto com o final do mês, tá? Então, olha que... E final do inverno, já quase, né? Exatamente. Então, vamos aproveitar esses diferentes ciclos para poder observar e saber quais são os próximos passos, o que eu preciso fazer para poder mudar a realidade, o que eu preciso fazer para poder buscar ter uma maior produtividade. Se você quiser me ajuda, o link está aqui abaixo para a gente poder sentar juntos, analisar aí exatamente o seu sistema, ver quais são os pontos que você pode estar melhorando, tá? Trabalhar melhor o consórcio da abundância, fazer um plano de ação para você, tá? De acordo com os ritmos astronômicos e poder selecionar as melhores técnicas e as melhores estratégias, no seu caso, na sua realidade. Quinta-feira, então, a loja vai estar na constelação de aquário. E aquário é uma constelação que trabalha parte das flores e também as ervas medicinais. Então, já estando na lua cheia, na constelação de aquário, realmente está incrível para você colher as suas ervas medicinais e as suas flores. Principalmente, as pessoas que fazem aí a extração dos óleos, tá? A extração do óleo essencial aí das plantas, das ervas medicinais, tá? Realmente está incrível essa quinta-feira para você fazer essa colheita. Isso aí. Então, quem trabalha com as flores, aproveite esse momento que está fantástico. Tanto para você fazer essa colheita como para você fazer esse beneficiamento também, tá? E não só das flores, tá bom, pessoal? Então, quem trabalha aí para a extração a partir das folhas, tá? É importante. A partir das flores é importante também. A partir do caude também, dependendo da cultura que você for trabalhando, tá bom? Então, nesse momento, está ideal para você fazer essa extração aí que vai aumentar a produtividade dos óleos essenciais, do terpeno, da sua planta, tá? A essência da planta, tá? Esse aroma, tudo vai estar concentrado nesse momento aí. Então, aproveite que está fantástico. Então, assim, a gente pode observar que você fazendo o beneficiamento dessas culturas, né? Que você, por exemplo, vai fazer a extração do óleo, você vai ter uma maior produtividade, tá? Então, apenas fazendo esse beneficiamento no dia correto, fazendo a colheita no dia correto, você vai aumentar a sua produtividade sem fazer mais nada, tá? Então, pode fazer a qualidade, né? E a qualidade também. A qualidade do produto é incrível, realmente. O aroma, tudo da planta fica concentrado ali, né? Exatamente. Então, você vai aumentar aí a qualidade e a produtividade do seu produto final, tá? Então, é assim, excepcional você trabalhar com esses ritmos porque você vai estar melhorando aí a sua produção sem gastar nada, pessoal. E aí, você vai estar atraindo mais clientes, você vai estar fidelizando as pessoas porque... Agregando valor Agregando valor no seu produto e, consequentemente, as pessoas vão indicar mais o seu produto porque é um produto de qualidade, tá? Então, além de você produzir mais, né? Sem ter que fazer mais nada, você vai ter mais qualidade do seu produto e, consequentemente, as pessoas que consomem esse produto vão poder sentir essa diferença e, com isso, você vai aumentar a sua clientela e, no final, você vai aumentar o seu dinheiro no bolso. É isso aí. E atenção que isso é somente até as 18 horas porque, por volta já de 18 horas, a lua já vai entrar na constelação de peixes. Estão mudando também a influência na planta, tá? Estão trazendo aí força para parte das folhas e caules da planta, tá? Então, nesse momento, o ideal é não fazer nenhum tipo de colheita, tá? A partir de 18 horas porque a planta ela tende a murchar mais rápido. Então, assim, a planta vai ter uma menor durabilidade. Então, o ideal em dia de lua em peixes não é fazer colheitas, tá? Então, o que você pode fazer? Então, porque na sexta-feira a lua permanece aí na constelação de peixes a partir de 8 horas da manhã somente que você pode praticar agricultura porque vai ficar impróprio, tá? Sexta-feira de manhã até 8 horas da manhã porque vai acontecer aí um evento que vai ficar totalmente impróprio para a agricultura por volta de 6 horas da manhã vai ser um eclipse por conjunção, tá? Entre a lua e Netuno por volta de 6 horas da manhã então, ficando impróprio 2 horas antes e 2 horas depois que esse evento acontece. Então, se é 6 horas da manhã então, a partir de 8 horas da manhã você pode praticar a agricultura e ir para o campo, tá? Mas sem fazer colheitas de preferência então, o que você pode fazer aí com a lua em peixes aí trazendo influência para folhas na lua cheia Então, é o momento favorável para você fazer o plantio das suas hortaliças folhosas das suas plantas acumuladoras de biomassa quem trabalha com produção animal tem aquela capineira é um momento ótimo tanto para você fazer o plantio como para você fazer a colheita para ofertar de imediato para os animais não para poder fazer armazenamento não vai ser muito bom mas para você ofertar de imediato é ótimo cabe também agora você fazer essa experiência que vai ser uma experiência fantástica você fazer a colheita do seu fruto na segunda-feira pela manhã e você faz a colheita do seu fruto aí na sexta-feira você vai ver aí a diferença e a durabilidade delas ao longo do período você vai ver também tanto a diferença da durabilidade com também diferentes sabores e diferentes qualidades organolépticas então faça essa experiência na segunda-feira você colhe de manhãzinha colhe algumas variedades aí então o tomate é uma excelente cultura para você fazer essa observação essa experiência colhe aí uma variedade de tomate aí lembrando que ele tem que estar sempre buscando o mesmo padrão para poder fazer essa experiência mais próxima possível o mesmo padrão de maturação então você colhe algumas unidades coma algumas unidades deixa algumas unidades armazenadas e na sexta-feira faça novamente para você ver a diferença e aí você vai poder pontuar que apenas fazendo a colheita nesses diferentes momentos já teve diferença imagine se você tiver feito o plantio o manejo e utilizando também os outros fundamentos da agricultura da abundância utilizando as técnicas e estratégias do consórcio da abundância quanto que não seria melhor a sua produtividade e a sua qualidade de produção sábado então a lua permanece na constelação de peixes tá então podendo aplicar as indicações passadas para sexta-feira né continuar os plantios das suas folhagens que você quer folha caule também fazer plantios de madeira tá incrível nesse momento de ver peixes só plantio não colheita só plantio e no domingo então a lua também permanece na constelação de peixes até por volta de 11 horas da manhã e a partir de 11 horas a lua já vai mudar de constelação entrando na constelação de Ares e Ares é aquela constelação que trabalha parte dos frutos e sementes da planta então também já podendo iniciar aí os plantios e também as podas né porque a gente vai estar apenas 4 dias da lua do quarto minguante já então iniciando já o processo de retorno para o solo né principalmente a influência principalmente a força da planta voltando para o solo né ali nesse momento de lua caminhando para minguante né então se você tem muitas frutíferas aí pra fazer o manejo pra trabalhar então aproveite então no domingo pra iniciar ou então pra fazer o plantio né das frutíferas plantas frutíferas né principalmente aquelas plantas que você busca ter maior resistência né então tá um momento muito bom pra você poder canalizar essa energia e essa força da planta tá bom então aproveite esse momento aí e um momento especial né dia 3 de setembro aí o dia que eu completo tem mais um ano de vida é o presente o aniversário é meu mas o presente vai ser pra você tá então nós vamos selecionar algumas das pessoas aqui pra poder ganhar uma consultoria gratuita comigo tá bom pra você aí vocês que ficam comentando perguntando várias coisas aqui nos comentários eu sei que uma dica ou outra pode ajudar bastante mas uma dica fora do seu contexto em geral pode até te atrapalhar e pensando e pensando nisso pensando nesse dia especial tá do meu dia do meu aniversário tá o presente vai ser pra você tá então nós vamos selecionar algumas pessoas pra poder receber uma consultoria gratuita tá nós vamos deixar o link aqui abaixo você vai preencher o formulário tá bom e algumas pessoas vão estar sendo presenteadas tá com a consultoria gratuita é lógico nós não vamos conseguir selecionar todo mundo então vai ser pessoas seletas que nós vamos selecionar a dedo principalmente as pessoas que mais interagem aqui no nosso canal nós sabemos quem é que mais interage aqui então deixe seu like deixe seu comentário tá pra gente poder saber quem é você tá e quando acontecer momentos como esse de presente nós podemos estar te presenteando também então preencha que você pode ser um dos selecionados e ganhar uma consultoria gratuita comigo pra poder potencializar ainda mais o seu sistema e você poder viver da terra de forma abundante e sustentável então é isso aí pessoal então aproveite essas indicações essas dicas que deixamos pra vocês e esse super presente incrível de aniversário do nosso querido JK então parabéns amor tudo de bom muita saúde muita luz e pessoal então a gente se vê na semana que vem e esperamos ver então o seu preenchimento aqui tá no formulário pra gente poder tá agendando aí a sua consultoria se você for selecionado então a gente se vê então na semana que vem valeu um beijo grande tchau 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 tchau